Pesquisa sobre o uso da internet durante a pandemia, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e da Informação, aponta que em 2020 o telefone celular foi o principal dispositivo usado para acompanhar aulas e atividades remotas, sobretudo nas classes D e E, somando 54% desse segmento da população. Desse total, 36% tiveram dificuldades para acompanhar as aulas por falta ou baixa qualidade da conexão à internet. Para especialistas, a exclusão digital é um reflexo da desigualdade social que piorou no Brasil por dois aspectos, a pandemia e a atual gestão do governo federal. A reportagem de Larissa Borer. Em 2014, a ONU já havia avaliado que o acesso à internet é um direito humano do século XXI. Porém, sete anos depois, a exclusão digital ainda é uma realidade no Brasil que ficou mais evidente com a pandemia. A dificuldade encontrada por muitos em continuar estudando à distância fez com que a Câmara dos Deputados e o Senado aprovassem projeto que garante internet grátis para alunos e professores da rede básica de educação. Porém, ao chegar nas mãos de Jair Bolsonaro, a proposta foi vetada. Segundo Sérgio Amadeu, sociólogo, professor da Universidade Federal do ABC e ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o grau de desigualdade digital não é só no acesso instrumental, ou seja, na falta de aparelho celular ou computador, mas também no alto custo dos planos e nas regiões de acesso. O grau de assimetria, o grau de desigualdade digital não é só no acesso, é também principalmente no meio com que acessa diante do alto custo ainda da banda larga no Brasil. Bom, a internet é privilégio de áreas de riqueza. Nós não tivemos uma obrigação de expansão da banda larga como foi a expansão da telefonia. Então, o que acaba ocorrendo é que como a expansão da infraestrutura da internet é feita pelo mercado, o mercado no Brasil aposta em quem tem dinheiro para pagar e não incluir todo mundo e cobrar pouco de todos. Mas ele cobra muito de quem pode pagar e não leva infraestrutura para quem é pobre. A distribuição da internet também é desigual no Brasil. Áreas de maior poder aquisitivo são as principais regiões com bom nível de redes, explica Marcelo Saldanha, ativista digital em defesa da internet como direito fundamental e presidente do Instituto Bem-Estar Brasil. É muito mal distribuída. Se você pegar o próprio mapa da Anatel, da concentração dos serviços, eles estão localizados nas grandes cidades, geralmente na área litorânea, e logicamente em locais onde está o alto poder aquisitivo. O problema maior é que nós temos políticas econômicas que beneficiam demais essas empresas, são imputadas inclusive obrigações e as operadoras, essas empresas não atendem, vamos dizer assim, ou não querem fazer a sua contrapartida. Flávia Lefebvre, advogada do coletivo Brasil de Comunicação Social, o Intervozes, chama a atenção para outro problema. A maioria das pessoas utilizam planos de franquia pré-pago em seus aparelhos celulares. Estes planos, quando acabam, impedem que o usuário navegue pela internet, liberando apenas redes sociais como WhatsApp e Facebook. De acordo com a advogada, permitir que o navegante tenha acesso a essas redes não é um benefício, é uma forma de continuar coletando dados do indivíduo. Considerando que o Brasil é um país pobre hoje, que concentra a grande maioria dos seus cidadãos nas classes C, D e E, nós temos milhões de consumidores, de usuários de internet com acesso à internet restrito, porque mais de 75 dos planos móveis contratados com as empresas que fornecem conexão à internet são planos pré-pagos com franquia. Depois que essa franquia, essa quantidade de dados contratado mensalmente, ela é esgotada, o consumidor só tem direito ao tráfego dos dados de aplicações como Facebook e WhatsApp, porque as aplicações Facebook e WhatsApp recebem um tratamento privilegiado. Eles patrocinam o acesso, essas empresas patrocinam a continuidade do acesso, mesmo que a franquia do consumidor se esgote, porque para eles é interessante continuar coletando dados das pessoas o mês inteiro, já que o modelo de negócios dessas grandes empresas funciona em cima do Big Data, da coleta e tratamento massivo de dados. Durante a pandemia, uma cena vista com muita frequência foram as enormes filas nas portas das agências da Caixa Econômica Federal para receber o auxílio emergencial. Para o professor Sérgio Amadeu, as pessoas de baixa escolaridade que mais precisam do benefício, muitas vezes, além de não saberem ou não terem como utilizar os aplicativos, se sentem mais seguras no atendimento presencial. E neste caso, caberia ao governo federal encontrar métodos para resolver o problema, políticas públicas para diminuir a desigualdade social sem entregar os dados da população, sugere o professor Amadeu. Na verdade, nós estamos falando das pessoas que são as mais pauperizadas, que vão receber o auxílio emergencial muito pequeno, e que têm dificuldade, muitas vezes, de carregar o plano pré-pago do seu celular. Também por uma questão de confiança, elas preferem ir lá na agência bancária. E o governo não fez nada para reverter isso. Eu acho que o governo tem lidado com a pandemia do pior modo possível, desrespeita aqueles que precisam de apoio, porque sempre foram abandonados nesse país, que são os setores pauperizados. Então, ele faz isso também no mundo digital. Nós precisamos superar logo esse governo, porque nós não teremos uma política efetiva de redução das assimetrias no cenário digital, se a gente não fizer políticas públicas de redução das desigualdades digitais, sem entregar dados da população para as big techs, para as grandes corporações. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.